12 horas e 30 minutos, estamos de volta ao vivo aqui pela TV, o cabelo ainda saiu até na testa. O que a gente traz agora, diretor? 3307-3951, 3307-3952. Olha, ontem, né, antes de ontem, à noite, o governo do estado fez uma proposta para poder acabar com essa greve, né? E alunos e professores acabaram aderindo e estão aí reclamando da falta de aula e também reclamam da infraestrutura nas escolas. Hoje, aqui na capital, o secretário de educação apresentou ontem, né? No caso, apresentou uma nova proposta. Lembrando você que está aí do outro lado, que ele apresentou a proposta já à noite, aí durante o dia não foi na Leã e hoje deu confusão de novo, daqui a pouco a gente vai trazer para você que está aí do outro lado. Mas agora a gente vai trazer para você um balanço dessa paralisação, dessa confusão toda que tem acontecido na nossa Secretaria Estadual de Educação, no nosso regime estadual de educação, ensino estadual de educação, que a gente acompanha na reportagem de Márcio Azevedo. Roda para mim. Em Mawares, quase 6 mil alunos da rede estadual de ensino estão sem aula por causa da greve. Minha filha não está estudando mais, meus netos não estão estudando. O reajuste salarial não é a única reivindicação. Os educadores pedem também a atenção do governo ao funcionamento básico das escolas. Nós já chegamos a um ponto que nada mais tem na escola, nada mais é para você ter um trabalho digno, né? Já em Presidente Figueiredo, 150 professores cruzaram os braços. Hoje pela manhã, eles foram à Câmara do município para protestar contra a falta de acordo com o governo. A paralisação se estende por todo o Estado. E hoje, depois de muita discussão, o secretário de Educação apresentou aqui na capital uma nova proposta para os professores. Repor em 15,63% a data base dos anos de 2015 a 2018. Manter o atual plano de saúde da categoria. Retornar o pagamento do vale alimentação dos trabalhadores nas escolas para R$ 420,00. E de R$ 220,00 para os que atuam na sede da Seduc. Suspender o desconto de 6% do vale transporte e promover verticalmente 3.561 professores que nos últimos cinco anos concluíram cursos de pós-graduação, com ganhos que vão de 12% a 55%. É o maior percentual de correção da história da revisão salarial no âmbito do magistério. E é um aumento maior do que o que será concedido às outras categorias, exatamente porque a educação dispõe de um fundo de manutenção que os outros órgãos não têm. Na soma final, a gente passa de 40%. O fim da greve agora depende do entendimento entre as entidades que regem os profissionais da área da educação. De um lado, o Citeã, que compareceu ao encontro com o secretário de educação e recebeu dele as propostas do governo. Do outro lado, está a Associação dos Professores, a Aspron Sindical, que justificou em nota ter sido deixada de lado deste momento. O governo disse que essa é a última oferta. Caso a gente decida pela proposta que é apresentada e pela suspensão da greve, nós vamos continuar com o calendário de lutas. Caso a gente decida a rejeição da proposta e a continuidade da greve, nós continuaremos com o calendário de lutas, porque a luta não para. Se a proposta for aprovada, as aulas retornam na próxima segunda-feira. Nenhum professor vai receber falta, mas o conteúdo precisará ser reposto. Com certeza o conteúdo vai ter que ser reposto. Os alunos não podem ficar prejudicados. Ainda mais que a gente fala de processo seletivo contínuo, que é uma outra forma de ingressar nas universidades de todo o Brasil, inclusive, e os alunos não podem ficar prejudicados. Ontem nós trouxemos aqui para vocês que estão do outro lado, que a Leã havia convocado o secretário estadual de educação para comparecer e explicar essa situação toda da greve. Ele não compareceu. Hoje, de novo, a gente vai falar dessa movimentação na Secretaria Legislativa do Estado, que na manhã de ontem já ficou muito aborrecida. Inclusive, alguns deputados já falaram com os veículos, dizendo que foi um desrespeito o secretário de Educação não ter ido. E hoje teve protesto lá na Leã. O deputado Davi Almeida e Vicente Lopes se desentenderam. E cerca de oito parlamentares pediram a cassação de Davi Almeida. Ou seja, foi um pega para acertar. E vai trazer também essas informações. Afinal de contas, como é que vai ficar essa situação com o secretário da Seduc, já que ele, mais uma vez, faltou a convocação da Leã. Juscelio Paiva, como é que está o clima por aí? Marcelo Asmar, clima quente na manhã desta quinta-feira, aqui na Assembleia Legislativa do Amazonas. Isso porque os educadores, entre professores, técnicos, administrativos, merendeiros e vigias, eles se concentraram aqui por volta de 5h30 da manhã desta quinta-feira. O objetivo deles era ouvir o secretário de Educação do Amazonas, Lourenço Braga, mais uma vez. Anteontem, nós lembramos que eles vieram aqui, o secretário não veio. Mas acredite, hoje também o secretário não compareceu à convocação feita pelos deputados estaduais aqui na Assembleia. Continuando, falando dos professores, eles tiveram que deixar, né, diferente de anteontem, todos os itens deles, como bolsas, guarda-chuvas, aqui nessa parte, logo na entrada aqui do auditório da Assembleia. O motivo era para evitar aí qualquer conflito na hora em que o secretário estivesse discursando. Porém, ele não veio. Por volta de 9h da manhã desta quinta-feira, só para fazer um resumo, o presidente da casa, o deputado estadual Davi Almeida, ele abriu a sessão no plenário, já informando o seguinte, que estava em posse de uma carta e que nessa carta o secretário, Lourenço Braga, informava que não iria comparecer à sessão de hoje para dar explicações a respeito da greve dos educadores e que pediu, inclusive, um prazo de 48 horas. Só que no mesmo instante, Davi Almeida também informou que estava com outro documento, onde um grupo de oito parlamentares pediam a cassação deles junto ao Tribunal Regional Eleitoral. Foi aí que houve vaias aqui no auditório, no plenário também, e depois disso, o deputado Davi Almeida com o deputado Vicente Lopes quase brigaram. Depois disso, nós conversamos tanto com o presidente da casa, o deputado Davi Almeida, também com o deputado Vicente Lopes, que se explicaram sobre o que aconteceu. Eu chego na Assembleia na manhã de hoje e existiam algumas especulações de que a base aliada, fundamentada na reunião de terça-feira, tinha solicitado alguns documentos para poder abrir uma representação contra o deputado Davi Almeida no TRE, inclusive um release distribuído pela assessoria dos deputados próprios, de alguns deputados. E eu fui aos deputados perguntar se isso era verdade. E os dois que eu conversei negaram, disse, não, de forma alguma, isso não acontece. Com respeito, isso aí nós não fizemos e tudo mais. Quando eu sento na mesa, o primeiro documento que eu encontro é um documento que iria fundamentar, segundo o release da assessoria dos deputados, que enviou. E eu sempre tenho tentado contornar através do diálogo, do entendimento. Busquei, fui à tribuna para fazer o comunicado e reagir de uma forma que eu acho que eu devia reagir porque toda vez eu vou pelo diálogo, eu vou pelo entendimento e se não tiver reação, eles vão continuar avançando. Então agora eu reagir e vou me posicionar dessa forma. O que foi solicitado ontem, o que está no requerimento, o qual eu assinei, foi cópia taquigráfica da sessão de terça-feira, foi imagem do plenário, exatamente porque naquele dia o secretário de educação tinha sido convocado, convidado para vir à sessão e o presidente da via, ao término da reunião, ameaçou responsabilizá-lo por crime de responsabilidade pelo seu não comparecimento. Por essa razão é que se pediu, fizemos o requerimento solicitando as imagens e as cópias taquigráficas exatamente para mostrar que o secretário de educação o ambiente que estava aqui não era para negociação nem para informação, era um ambiente que tinha como propósito exatamente criar um descontrole. Márcia, com relação aos professores, eles disseram que essa greve deve seguir por tempo indeterminado, eles pleiteiam aí um reajuste salarial de 35%, o governo ofereceu até agora um reajuste de 15,53% que não foi aceito pela categoria. O governo, inclusive, por meio da Seduc, disse que deve acionar a justiça depois de amanhã, porque segundo o secretário Lourenço Braga, a lei da justiça eleitoral não permite aí que o governo dê um reajuste acima da inflação. Mas o que os educadores disseram é que sim, que ele pode dar esse reajuste pelo menos para compensar a perda salarial dos quatro anos que eles lutam aí por esse reajuste. Olha, antes de mais nada, eu, meu empregador, quem é? É o povo. Meu empregador é o povo. Eu sou deputada estadual, ou deputada federal, ou vereadora, ou o que quer que seja. Se eu digo uma coisa e vem alguém e me pergunta se eu disse, eu vou negar? Claro que não. Eu não nego nem sendo orelha seca? Nem sendo orelha eu nego? Eu não nego nem não tendo nada na vida eu vou negar? Não. Primeiro ponto de tudo. Nós precisamos aprender a colocar representantes no poder legislativo, representantes estes que tenham caráter, para assumir o que dizem. Antes de mais nada. Ponto. Professores, voltemos ao famigerado assunto. Professores, resta saber. Sinteã está tendendo a aceitar a proposta do governo ou não? As pró-sindical vai ser convocada para essa discussão em conjunto dos dois sindicatos. Nós vemos uma categoria dividida. Nós temos Sinteã, que está representando parte da categoria de professores, e as pró-sindical, que está representando outra categoria. Outra parte, outra parcela dos professores. Pergunta que não quer calar. Na hora de decidir, vão sentar à mesa e comer juntos ou não? Vai cada um decidir, cada um por si e Deus por todos. Se não houver união, não vai haver decisão pela força. Não vai haver decisão pela força. Vai ficar um disse-me-disse, um impasse, e quem vai ser prejudicado serão os professores e alunos. Os dois serão prejudicados. As duas categorias. Dicente e docente prejudicados. Doze horas e quarenta e um minutos, a gente vai encerrando o nosso programa. Mas antes disso, vamos trazer as informações do Brasil, do nosso Estado, do Brasil e do mundo, com o nosso Minuto Redação, que vem direto lá do Portal em Tempo. Vamos ver. Olá, Márcia. E olá pra você que acompanha o programa Agora e a programação da TV em Tempo. Seguem os destaques dessa quinta-feira, 5 de abril. Em menos de 24 horas, pelo menos seis mortes violentas foram registradas em Manaus. A maioria das vítimas tinha envolvimento com o tráfico de drogas e o último registro foi feito nessa manhã, após o encontro de mais um corpo na zona leste da cidade. Todos os casos podem ser acompanhados no Portal em Tempo. E uma briga entre vizinhos causou um incêndio que destruiu uma casa no bairro Santo Agostinho. Após os dois homens brigarem por causa de um cachorro, um deles decidiu tacar fogo na casa da própria família. Segundo os moradores, o responsável pelo incêndio é usuário de drogas e sempre cria confusões com a vizinhança. E atenção usuários das linhas 037, 050, 056, 081 e 084. A partir de segunda, essas linhas só aceitarão pagamento com os cartões Passa Fácil. A medida foi uma forma de trazer mais segurança para os usuários do transporte público. E se você aí de casa quiser concorrer a um par de ingressos para o cinema, vai lá na página do Em Tempo e veja como participar da promoção. Mas corre que o sorteio é só até amanhã. Para mais informações, acesse nosso site pelo emtempo.com.br E nos siga nas redes sociais no arroba Em Tempo Oficial. Por hoje é só e até a próxima. Agora terminou! Mas amanhã tem mais Segredo do Cofre. Um grande beijo para todos vocês. E não se esqueçam, na hora que eu disse alô, você vai dizer alô? Não! Você vai fazer toda uma alegria, toda uma felicidade para poder ganhar dica do diretor. Tchau pessoal, até amanhã. Uepa! 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 Uepa!